Tá vindo aqui de novo Quem achou que era mentira Vou te mostrar de um ângulo melhor Pera aí Vai que vai Ele vai certinho Ele não muda de faixa A geração Z Não, não sabe Eu queria ter uma ideia A geração Z Esse tem esse X Tá achando que é mentira Que ele não tá dormindo Tá dormindo Tá dormindo A mãe da telinha